Estou acabando de sair aqui da solenidade do Tribunal Regional Eleitoral, onde recebi o diploma de deputado estadual eleito aqui do Estado do Ceará. Agradeço a todos os apoiadores, todos os líderes políticos, vereadores, prefeitos, suplentes de vereadores, lideranças comunitárias, profissionais liberais, trabalhadores, empresários, a todos os líderes que nos apoiaram, confiam, nos conhecem, confiam no nosso trabalho. Meu muito obrigado de coração, estou aqui com a minha esposa Jamile, com a minha mãe, com o meu pai. Nós estamos aqui em família agradecendo a cada um de vocês que nos apoiaram nessa eleição limpa, bonita, com boas propostas, ideias e equíveis para trabalhar muito e servir ao povo cearense. Muito obrigado a todos.